Oi pessoal, tudo bem? Essa introdução aqui é só pros íntimos, hein? Cara limpa, zero maquiagem, cabelo pra fazer... Ô meu Deus do céu, quem é você, minha filha? Eu tô na empolgação de gravação, de produção de conteúdo Eu acabei de fazer esse cabelo aqui, inclusive eu gravei pra vocês E eu preciso finalizar o vídeo E mais tarde eu vou gravar um outro videozinho pro Instagram Então eu tô aqui na empolgação de que eu tenho um monte de coisa pra fazer Inclusive, arrumar esse cabelinho Então eu reservei esse momento pra mostrar pra vocês como é que eu finalizo meu cabelo onduladinho Ou cacheadinho, como vocês queiram falar Só pra te atualizar, se você não sabe ainda Eu tô passando pela transição capilar Meu cabelo tem 90% de progressiva ainda Porém, eu já estou finalizando ele ondulado Então, ó, já se inscreve aí no canal E ativa o sininho pra toda vez que eu enviar um vídeo novo Você receber aí, você ser notificado Deixa o seu gostei, porque ele ajuda muito aqui no crescimento do canal E vai lá no Instagram me seguir Porque, gente, eu tô fazendo uns challenges muito legais Inclusive, o vídeo que eu vou gravar mais tarde É um challenge pro Insta que, cara Pelo que eu tô pensando, vai ficar muito maneiro Me procura lá, cheia de truques, vai Fran Bom, como eu falei pra vocês, eu acabei de cortar isso aqui Ficou assim, né? Esquisito Sem forma, meio... Ui, o que que é isso? É a primeira vez que eu faço um negócio desse, né? Então, por isso que ficou assim, esquisito Foi a minha primeira tentativa Sem material adequado Eu usei umas coisas que tinha aqui Mas da próxima vez eu prometo melhorar Isso aqui vicia, hein? Eu acho que nunca mais eu vou deixar isso crescer Essa coisa de querer deixar o cabelo ondulado, né? Começou quando eu vi uma foto minha Quando eu tinha 17 anos Com o cabelo totalmente cacheadinho É essa foto aqui que eu vou deixar pra vocês A única química que eu tinha no cabelo Era uma coloração E ele tava começando a abrir o tom Era a única química que eu tinha no cabelo A minha finalização na época era Jogar bastante creme Principalmente na parte de cima da cabeça Pentear pra trás, pros lados Só, não fazia nenhum movimento nos cachos Pra eles ficarem bem definidos, sabe? E o mais engraçado, gente É que um dia antes eu tinha feito Tinha respondido umas perguntas com o pessoal do Instagram E eu tinha falado Não, eu vou passar pela transição Fazendo escova assim Blá, 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 blá E depois que eu vi essa foto Eu fiquei apaixonada pelo meu cabelo E até agora eu não Eu ainda tô me perguntando Por que que eu alisei? Porque eu lembro que Eu demorei muito pra alisar, gente A Fernanda tinha 5 anos, mais ou menos E eu lembro que eu ia trabalhar com o meu cabelo de escova E eu já era feliz assim, sabe? Não tinha necessidade de aplicar a progressiva Então eu nem sei por que que eu fiz isso Enfim, gente É uma história longa que eu não sei Da onde surgiu esse negócio de progressiva na minha vida Mas estou aqui apaixonada pelos meus cachinhos E eu quero ter eles Eu confesso que eu tenho um pouco de saudade do meu cabelo liso Mesmo de escova, sabe? Eu tenho saudade sim Que é uma coisa que estava muito presente aqui na minha vida Mas eu estou tão confiante De querer os meus cachinhos de volta Que não estou me incomodando tanto com essa saudade, sabe? Até porque se eu quiser cabelo liso É só eu deixar ele secar naturalmente, ó Esse aqui é o resultado do meu cabelo liso naturalmente Eu lavei ontem E só deixei secar E ele ficou assim Pra mim isso aqui já é liso Vou aproveitar que eu já estou aqui, ó E eu vou mostrar Como é que fica a minha raiz E como é que fica o meu cabelo liso ainda pra vocês Muita gente tem dúvida Muita gente quer saber Como é que está, né? Esse processo de transição Eu vou aumentar aqui um pouquinho do liso Pra vocês conseguirem ver a raiz Porque se eu deixar muito escuro Vocês não vão enxergar Vou começar aqui pela frente, ó Essa parte aqui da minha raiz Já está dando voltinha Tá vendo? Ela já não fica mais assim baixinha Ela já dá uma voltinha aqui, ó Mas não é nada que me incomode, não Essa aqui ela sempre foi pra cima Por causa do meu rodamuinho Que começa bem aqui, ó Aqui na frente não tem muito mistério, tá vendo? Aqui quando tinha cabelo Era bem mais enrolado do que do outro lado Mas dá pra ver que tá tudo muito tranquilo, né? Pra praticamente seis meses de transição Na parte de trás eu não tenho assim Muito aquele costume de ficar reparando, né? Mas quando eu passo a mão Eu sinto várias ondulações assim, ó Sabe? Mas pra mim é como se estivesse liso, gente Isso aqui é um cabelo liso para mim Deixa eu reduzir aqui o iso Eu creio que o meu cabelo vai demorar bastante Pra aparecer assim em algum cachinho Porque a minha raiz ela já é lisa Até que assim mais ou menos Então vai demorar Até essa pontinha aqui crescer Vai demorar E eu só vou conseguir ver mesmo os cachinhos Quando eu cortar tudo isso aqui, né? Porque esse cabelo liso faz um peso E aí não deixa o cachinho armar Quando eu molho fica um pouco mais evidente Mas seco naturalmente, ó Ninguém diz que eu tô em transição Bom, vamos começar logo aqui a finalização Porque uma coisa que eu aprendi é Demora pra secar Não tanto quanto os cabelos das cacheadas mesmo Mas demora pra secar Aqui dentro desse borrifador tem apenas água Água da bica mesmo, da torneira, tá? Eu vou deixar o meu cabelo bem molhadinho Sempre que eu tô finalizando assim o meu cabelo E eu preciso molhar com borrifador Ou sei lá, enfiar a cabeça embaixo do chuveiro Eu lembro de algumas situações que eu passava Naquela época, muito tempo atrás Quando eu tinha 17 Enfim, quando eu era adolescente ainda Que já passou faz muito tempo Eu era a única pessoa da família Que tinha o cabelo cacheado A referência que eu tinha E a própria referência deles Era o cabelo liso, né? E tinha uma pessoa específica Que eu não quero falar o nome pra não dar treta na família Mas quem é da família Vai saber porque era a malvada da minha vida De sacanagem Essa pessoa que eu não quero citar nomes Me proibia de Lavar o cabelo E sabe aquelas escovas Que a gente faz escova mesmo? Tipo essa aqui, ó Calma aí Tipo essa escova aqui, ó Só que ela é toda desse material aqui Ela penteava o meu cabelo com aquilo E me obrigava a pentear o cabelo com aquilo Tipo, tirava toda a definição que eu tinha no cabelo Naquela época Eu sentia vergonha Saia com o cabelo desse tamanho Todo mundo olhando pra minha cara Qual é a necessidade? Me responde Bom, agora que o cabelo tá todo molhadinho Eu vou começar a entrar com o creme E hoje eu vou testar um creme de cabelo cacheado mesmo Porque até hoje eu só tinha testado coisas pra cabelo ondulado Que é o máximo que o meu cabelo ainda alisado consegue chegar, né? Não dá pra fazer um cacho perfeito sem ser texturizado Eu vou testar esse aqui, ó Fórmula dos cachos da Plankton Que tem uma amostra dessa aqui rolando desde o ano passado Desde a Fibel do ano passado E esse ano lá na Beauty Fair eu ganhei um outro potinho desse Então, já que eu tô, né? Investindo no cabelo cacheado Barra ondulado Barra natural Vou testar logo essa belezinha aqui pra saber Como é que ele vai se comportar nos meus fios em transição Ele é um creme de pentear pra curvatura 2, 3, 4 ABC, tá? 2 ABC, 3 ABC, 4 ABC Ele tem óleo de coco, colágeno e babosa Aqui atrás na embalagem tá informando que esse creme de pentear foi formulado para cabelos cacheados, ondulados e crespos Ou seja, tudo certo pra eu usar, né? Ainda nesse momento ondulado Ele tem um cheirinho diferente, como se fosse meio que refrescante E nesse potinho tem 40 gramas Que eu tenho certeza que pro meu cabelo dá Mas pro cabelo das cacheadas e crespas não dá não Vou prender aqui, ó, uma parte do cabelo Vou deixar essa parte de trás presa Vou pegar um pouquinho do creme Olha, ele é bem durinho Acho que vai dar um resultado bom aqui, hein? Vou passar assim, ó Por todo o cabelo Eu acho que ele vai ficar bem onduladinho Porque esse creme é bem consistente Pra garantir que o creme passou em todos os fios Eu vou passar só um pente fino assim, ó Bem rapidamente E vou começar a amassar Eu acho que eu peguei creme demais Peguei aqui esse roupão Que já tá na hora de lavar E vou tirar só um pouquinho do excesso desse creme Porque eu passei demais Tô aqui conversando com vocês e não estou prestando atenção, ó Tem que ser só um pouquinho Porque ele é um creme bem encorpado Ó, vou ficar amassando aqui esse cabelinho Vou tirar aqui uma outra parte do cabelo agora E eu não fico tirando mechas fininhas não, sabe? Eu pego mechas bem grossas mesmo, sabe? De verdade Agora eu vou pegar um pouco menos de creme Pra não acontecer o que aconteceu de ter que retirar Quando eu tô finalizando Eu consigo ver uma ondulação bem bonitinha no cabelo Tá vendo? Muito fofo isso Dá muita inspiração Dá muita garra e vontade de continuar, sabe? Bom, agora eu vou continuar fazendo isso por toda a cabeça E só aqui no topo É que eu vou jogar somente aqui, ó Pra lateral Pra ele ficar sempre caído Pra esse lado aqui Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pronto, ó O cabelo já tá todo aqui finalizadinho E aí, pra dar um boom Eu pego uma boa quantidade de creme, ó No caso, uma boa quantidade pro meu cabelo alisado Eu vou jogar meu cabelo todo pra frente E vou começar a amassar assim, ó De cabeça pra baixo Agora eu vou deixar esse cabelinho aqui quietinho Até ele secar E minha filha vai demorar Ai, mas tudo bem Que importa que vai ficar lindo no final Daqui a pouco eu volto com ele já sequinho Pra abrir os cachos com vocês Voltei! E voltei maquiadona, ó Com a pele maravilhosa Um olho diferente do outro Ó, o cabelo já está muito, muito sequinho E ele secou bem durinho O que que eu faço? Eu não passo óleo Eu não passo nada Começo pela raiz Coloco o dedo aqui assim, ó E vou sacudindo aqui a raiz Pra separar e dar bastante volume Separei a raiz A raiz tá bem soltinha Eu venho amassando aqui, ó O comprimento do cabelo Só pra essas ondas ficarem com um caimento assim Mais natural, sabe? Não ficar aquela coisa pesada e dura De creme Finalizado, Brasil! Olha só! Ha! Que lindo! Amei esse creme, gente Curti bastante Vou usar mais vezes com certeza E é assim, gente Que eu finalizo o meu cabelo Cacheado Andulado Eu tô amando esse novo visual É uma experiência nova na minha vida, né? Tô curtindo bastante Tô conhecendo um novo cabelo É tudo muito novo pra mim Tudo muito diferente Mas eu tô curtindo muito essa experiência E é isso Seguir firme e forte na transição capilar E recuperar logo os meus cachinhos Que eu estou apaixonada E quero fazer muitos penteados com ele Quero deixar ele bem grandão Tô amando, tô curtindo muito, viu? Não é nada demais É uma coisa muito básica E é isso, gente! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo E não sai daqui sem deixar o seu comentário aqui embaixo Porque ele é muito importante pra mim E vai lá no meu Instagram Pra você ver essa challenge aqui, ó Que eu tô fazendo ainda Vou terminar de gravar E a gente se vê no próximo vídeo Um grande beijo Tchau! 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 Come out and play